Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu estou nesse momento fazendo uma live no nosso canal da Mixer. Vou deixar o link na descrição para vocês seguirem. E aqui a gente tem uma dúvida que atrapalha muita gente, que incomoda muita gente, porque Resident Evil 2 tem mais de 20 anos de existência e as pessoas ainda não sabem como abrir esta porta, né? Porque diz aqui, ó, a maçaneta vira, mas a porta não abre. Parece que está selada do outro lado, parece que está trancada pelo outro lado, grudada pelo outro lado. Então a gente vai descobrir o que é essa porta, na verdade. Antes disso, a gente vai no mapa aqui, ó, vamos aqui no mapa. E aí tá vendo, ó, a gente tá ali de frente para um corredor azul. A gente tá nessa sala piscando em vermelho, a gente é a setinha verde e a gente tá ali piscando em azul, certo? Vamos aqui, ó, de frente para a porta. Vou até colocar de frente. Olha só, tá vendo? Agora vamos descobrir, afinal de contas, onde dá essa porta, esta bendita desta porta. Enquanto a galera no chat tá falando. Tô em um vídeo, que demais ver a Moni fazendo vídeo ao vivo, que privilégio, participando dos bastidores. Olha só, tá vendo, gente? Essa porta funciona? Sim, ela funciona para a Sherry escapar. Porque agora há pouco a gente teve um diálogo com a Claire e vimos a Sherry escapando por aqui, ó. Ó, essa porta está grudada, tá pregada, tá? É, não parece, parece que eu não consigo passar por ela. E tá vendo que tem um, uma passagem embaixo aqui? Ela tá quebrada e ela tem um buraco embaixo, que é por onde a Sherry passou, certo? Agora se a gente olhar no mapa... Olha onde a gente tá. Ou seja, esta é a porta por onde a Sherry escapa. Na hora que a gente tá conversando com ela, a gente tenta abordá-la no Lyon B. Então, essa é a porta. E assim está resolvido o mistério da porta. Então deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com aquele seu amigo que tem esta dúvida sobre a porta. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau. Ah, aproveita, se você tem outras dúvidas acerca de cenários, manda aí nos comentários. Quem sabe a gente não resolve também em vídeos como esse. Beijo, até mais!